No Brasil, cerca de 30 milhões de gatos e cachorros vivem em situação de abandono nas ruas. Este é um problema de saúde pública e também de responsabilidade do cidadão e do governo. Dizem que o cão é amigo do homem, mas até que ponto o homem é amigo do cão? Sani é brincalhona, educada e adora um carinho. Quem vê assim nem imagina que ela vivia na rua. A cadelinha foi adotada pelo Douglas há dois meses. Minha mãe viu ela no mato, próximo a uma árvore, a moadinha. Minha mãe falou, olha lá Douglas, eu peguei e falei assim, não dei muita importância. Minha mãe falou, tem um edredom que eu trouxe aqui na Kombi, coloca para ela Douglas, que ela está com frio. Aí passando isso eu entrei em casa e saí de novo. Quando eu saí, ela já estava na frente de casa, esperando assim ser acolhida. A Organização Mundial de Saúde estima que o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de animais em situação de abandono. Muitos passam a vida nas ruas. Outros são recolhidos e abrigados em lares de vigilância ambiental, como este em Brasília. Esses animais, eles seguem o destino da observação, faz exame aqui em Brasília, o exame de maior preconizado, de maior importância em saúde pública, é o de leishmaniose. Uma vez esses animais negativos, esses animais seguem para adoção. Ou seja, esses animais, na grande maioria deles hoje, eles seguem o rito de ter um outro lá. Mas a dúvida de muita gente é, de quem é a responsabilidade no caso de abandono de animais de estimação? Em São Paulo, a Justiça acolheu, no início do mês, o pedido de uma moradora que solicitou à Prefeitura que recolhesse cachorros abandonados. O relator do caso entendeu que é obrigação do município fiscalizar e abrigar animais de rua. A Constituição prevê que o abrigamento de cães abandonados ou soltos em vias públicas é de competência das prefeituras, já que se trata de medida necessária à preservação da saúde pública e do meio ambiente. Isso é que os municípios têm o dever dessa competência específica, em função até de um centro, porque só os municípios têm o centro de zoonoses, ou seja, é eles que podem, até no trato do controle, de pegar os animais que estão abandonados na rua, levá-los a um determinado local e guardá-los, e até providenciar o quê? A chamada adoção até em convênio com uma associação ou uma entidade de classe. A adoção responsável também é uma opção, e quem adota passa a ver tudo diferente. É uma gratidão, é um amor que não cobra nada de volta, é um amor que simplesmente emana e você recebe daquilo. Eu chego em casa, ver ela me esperando, ela querendo uma comida ou então querendo brincar, é algo que conforta muito meu coração. Não existe preço que pague isso.